Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo de Outlander no ar. E no vídeo de hoje nós estamos aqui para analisarmos aí a promo do sétimo episódio dessa sexta temporada. Tivemos uma pausa, nesse final de semana não tivemos episódio, mas agora no dia 24 do 4 os episódios retornam. O episódio será exibido normalmente lá na gringa, tá bom? Aqui no Brasil o sexto episódio será exibido no dia 20 do 4 na Star Plus. Anotem aí para vocês não fazerem confusão, não ficarem perdidos. Então vamos conversar, vamos comentar aí, tentar especular tudo que vai acontecer nesse sétimo episódio da temporada, que por sinal é o penúltimo episódio, hein gente? Tá chegando ao final e o coração já começa assim a doer, né? A sentir a falta, a sentir a falta de Outlander. E se você tem vontade de comprar os seus livros da série, itens colecionáveis, eu sempre deixo aqui no box de descrição, um link onde vocês conseguem comprar esses livros e itens de vocês. Compre esse um muito bacana, compre esse um muito bom. Na maioria das vezes rola até frete grátis por lá. Então sempre que vocês forem comprar esses livros e itens de vocês e puderem me dar sua preferência de comprar pelo meu link, eu vou te agradecer muito. Sempre fica aqui no box de descrição, tá? E não esquece de passar lá no nosso site para vocês conferirem as nossas semi-joias totalmente exclusivas e inspiradas em Outlander, tá bom? Tenho certeza que vocês vão amar. Se eu não me engano, nós temos as últimas duas peças desse colar duplo maravilhoso disponível lá no site. Depois disso a gente não vai ter mais, tá bom? Porque as nossas coleções são sempre limitadas. Se você gostou do nosso colar, não perde tempo, vai lá e compra o seu. Já garante o seu. Antes que você fique sem, mulher. Mas logo, logo tem novidade. Vão chegar algumas coisinhas bem diferentes lá no nosso site. Tenho certeza que você vai gostar muito do que vem pela frente também. E também estamos recebendo no WhatsApp, tá bom? As encomendas dos anéis da série. Se você tem vontade de ter suas alianças de Alkender, né? Suas alianças da Claire Fraser, não deixa de me chamar lá no WhatsApp para a gente conversar e eu te passar todos os detalhes das alianças e encomendar logo a sua. Tenho certeza que você vai amar, assim como as nossas clientes que já compraram, amaram as alianças. Lembrando para vocês que nesse vídeo contém spoiler dos livros, tá bom? Então, se você não quer saber o que que vai acontecer futuramente, qual é o rumo que a série pode tomar daqui para frente, é melhor que você nem assista esse vídeo, porque sim, teremos spoiler. Logo ali no início, né, nós temos um frame onde a gente vê o corpo da Malva no chão e o Tom conversando com a Claire. E, gente, o que eu acho interessante é que o Tom tá assim, né? Nem um pouco abalado com a morte denteada. Tá conversando como assim, né? Como se fosse normal, como se nada tivesse acontecido. E ele fala assim pro James, sua esposa está diante de nós com sangue até os cotovelos. E o Alan bem bravo, assim, bem indignado e fala pra ela, né? E com uma faca na mão ainda. Porque lá no final do episódio anterior, a gente viu que a Claire, ela abre a barriga da Malva tentando salvar a vida do bebezinho que ainda estava dentro da barriga da mulher, né? Ela está suja desse jeito, porque ela tentou salvar a vida da Malva. A gente sabe muito bem disso, mas o Tom não, né? O Alan também sabe toda a verdade. Assim como vocês sabem, eu já mencionei aqui, né? Nos livros, o Alan é o assassino da Malva e acredito que aqui, na série, eles vão seguir essa mesma linha e vão fazer idêntico nos livros. Mas ele tá bem bravo, tá bem indignado. Eu acredito que ele esteja muito chateado, porque, afinal de contas, né? Ele amava a Malva do jeito torto, do jeito totalmente errado dele. Mas ele tinha esse amor pela irmã, pela minha irmã, essa obsessão, né? Ela é minha de mais ninguém. E naquele momento, apesar do que ele fez, ele estava, assim, dilacerado por ter perdido, por ter perdido a amada dele, né? E aí o Jamie, ele pergunta pro Alan, né? Com uma voz bem sábia, assim, bem séria e contida, né? O que você tá querendo insinuar, rapaz? E nas cenas mais à frente, a gente tem também aquele moço que estava junto com a Malva anteriormente. Aquele mesmo homem que o Roger flagra junto com a Malva lá na casa de reuniões. E ele fala pro Jamie que todo mundo em Reed tem perguntas, né? Nesse momento, se não me engano, tá o Roger e o Jamie ali na sacada. Depois a gente já tem ali uma cena do Jamie e da Claire subindo ali a cordilheira, né? Subindo ali um morrinho ali, se não me engano, em direção à casa de reuniões. A gente também tem um frame do corpo da Malva sendo enterrado ali, né? Junto do bebezinho, gente. Aquela cena, nossa, me deu uma dor no coração, vocês não têm noção. E temos a voz do Jamie no fundo, né? Escolha suas próximas palavras com mais sabedoria. Ele provavelmente está repreendendo alguém ali por algo de ruim relacionado à Claire, né? Que essa pessoa possa ter falado. Acredito que, sim, seja relacionado à Claire, já que todo mundo em Reed tá olhando torto pra ela desde o episódio anterior e agora, gente, ainda mais, né? Depois do que aconteceu, ainda mais. E a Claire, gente, assim, né? Ô mulher que tá passando por um mau bocado nessa temporada, né? Desde a temporada anterior, ela tá sofrendo e tá passando por muito mais coisa e ainda vai passar por muito mais coisa, né, gente? Essa mulher é uma fortaleza e tanto, né? E ela fala pro Jamie, com uma voz muito aflita, quem faria algo assim? E o Jamie promete pra ela que quem quer que tenha sido, nós vamos encontrá-los. Continue procurando. E, gente, sim, né? Algumas pessoas me perguntaram no meu review de semana passada se a Claire seria culpabilizada ali pela morte da malva. E, sim, gente, eles vão culpar a Claire pela morte da malva. Isso acontece nos livros. A Claire chega a ser presa, vai até julgamento. Olha só, gente, o tanto que essa mulher vai sofrer. Porque acredito que a gente vai ver isso acontecer aqui na série também. Não sei se vai acontecer tudo nesses dois últimos capítulos que ainda restam, né? Porque é muita coisa pra acontecer e só dois capítulos. Mas não duvido também que eles consigam colocar isso tudo nesses dois últimos capítulos, né? Eles sabem fazer ali o manejo das coisas, eles conseguem fazer as coisas acontecerem, eles conseguem cortar o que é possível cortar e acrescentar o que é necessário acrescentar pra que as cenas se encaixem ali nos episódios. Então, pode ser que eles façam isso acontecer ainda nesses dois últimos episódios restantes pro final da temporada. Mas eu já tô imaginando tanto que a Claire vai sofrer, gente, o coração chega a doer mais ainda diante de tanto sofrimento que ainda vem pela frente. E no finalzinho ali dessa promo, a gente tem o Ian perguntando pra Lizzie se ela tem visto algum dos Beardsley em algum lugar, né? Parece que eles estão desaparecidos, são os gêmeos, o Keziah e o Josiah, e a Lizzie faz assim, uma cara bem incrédula pra ele. Você não tá achando que são... Você não poderia pensar que eles... E ela fica assim, tipo, bem incrédula diante dessa pergunta do Ian. Será que o Ian tá pensando que foi algum dos dois irmãos que fez o que fez com a Malva? E aí eu não sei, né? Não sei se a Lizzie já tá tendo um rolo ali com os gêmeos, mas se ela tiver, acho que vai ser o momento dela falar não. Não pode ser eles, porque eles estavam comigo nessa hora, né? Não sei. Vamos ver o que que vem pela frente aí. O que que vocês acham, gente? Quero saber de vocês o que que vocês estão achando da temporada até então. Quais são as suas expectativas pra esse próximo episódio? O que que você acha que vem pela frente? Comenta aqui abaixo. Eu vou adorar conversar com vocês aqui nos comentários desse vídeo. E pro vídeo de hoje foi esse, gente. Aguardo vocês no vídeo de quarta-feira, Clube da Leitura. Um super beijo no seu coração. Então, fique com Deus e até lá. Tchau! Tchau! Tchau!